Olha, nós estamos no contorno da BR-316, mais uma vez aqui, para mostrar essa situação. Situação que vem incomodando motoristas e muitas pessoas que passam por aqui. Vem comigo, Jonathan, deixa eu conversar com esse motorista que está aqui. Situação complicada, buracos e mais buracos. Está difícil rodar no Maranhão? Puxa, toda a vida foi, mas faz mais de hora que eu tento rodar 20 km, não tem jeito. Então está aí, o relato do motorista. E esse trecho aqui nós já mostramos outras vezes. Fica a cerca de 200 metros da Polícia Rodoviária Federal. E a situação é essa que vocês estão vendo. Buracos e mais buracos. Deixa eu tentar falar com esse outro motorista que está aqui. Miguel, está difícil rodar aí? Rapaz, está difícil, difícil, viu? Difícil. Prejuízo. Prejuízo intenso. Aqui nós mesmo, dessa empresa aqui, quando dá 5 para 5 e meia, a gente já para. Porque daí para frente, a gente continuar. E o caminhão quebrar, pronto. Chega a noite, aí é perigoso. Maranhão inteiro está assim? Para. Hã? Maranhão inteiro está assim? Positivo, inteiro, inteiro. Viu? Qual o nome do senhor? Cosmo. Cosmo. Então está aí. Relato de mais um motorista. E esse trecho aqui fica a 200 metros da Polícia Rodoviária Federal. Logo ali fica o posto da PRF e os motoristas só reclamação. Deixa eu conversar com mais um motorista aqui. Está difícil rodar? Meu amigo, eu nunca vi a situação tão complicada como está agora. Porque eu nunca vi uma rodovia de Vitória, de Mirando Norte para cá, não tem mais estrada, só tem buraco. Aí fica os danos para o caminhão, pneu, manutenção, tudo caro. Por quê? Por conta da qualidade de uma situação dessa que estamos chegando. Eu já estou aqui há mais de 15 anos na profissão, mas eu nunca vi a situação dessa não. Está muito complicado. De noite nem se pensa mais em rodar, porque vai passar aqui, escadeu ali ser assaltado, o caminhão quebra, você fica sozinho na estrada. Tudo bem? E é isso aí que... A revolta é porque, eu não sei, o dinheiro entra para o Estado, não sei o que os governos fazem, pela situação que está chegando. Beleza? E vamos tomar as providências com a Biba aí para ajeitar que o progresso do Brasil está todo aqui. Beleza, pessoal? Vamos de bom jeito. Obrigado pela entrevista. Olha a situação aqui na frente de ontem. Mostra para mim. Os caminhões praticamente têm que parar para conseguir passar nesse trecho aqui. Esse trecho nós já mostramos outras vezes e a situação é bem complexa. Eu conversei com outros motoristas e a reclamação é geral. Você acompanha o que eles disseram. Muito complicado, só buraco. Da divisa até aqui o Alta Lega é só buraco. Não tem condições não. Quebra mole, estoura pneu. Só prejuízo. Só prejuízo. A gente pega o frete, já é pouco. E aí só estourando pneu, quebrando mola, a manutenção vai embora. Roda porque se ficar parado é pior. Mas dizer que sobra algo para dar manutenção, manter a família, está difícil. Porque vai tudo em manutenção no caminhão. Chegou o Tocantins, 10 anos. Mas Maranhão é esquecido. Chegou o Tocantins. Chegou o Tocantins. Chegou. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri